Quero continuar te ajudando, por isso separei vagas de emprego para essa terça-feira. Confere aí. Birigui tem vagas para soldador, eletricista automotivo, líder de oficina, assistente de frota e carpinteiro. O telefone do PAT é o 18-3642-3778. Em Catanduva tem oportunidades para carpinteiro, confeiteiro, cuidador de idosos, frentista e motorista de caminhão. Para mais informações é só ligar no telefone 17-3522-1194. Já em Olímpia tem vagas para cozinheira, garçom, servente de obras, camareira e jardineiro. O telefone do PAT é o 17-3280-4944. Lá no nosso portal de notícias existem outras vagas para você. Orientador e atendente de loja em Dracena, vendedor em José Bonifácio e assistente de loja em Nova Granada. Acesse sbtinterior.com barra empregos que tem muito mais para você. E aí